E olha, infelizmente, a conta de luz vai pesar no bolso do brasileiro a partir desse mês. A fatura da energia elétrica vai ficar mais cara com o acionamento da bandeira vermelha patamar 2 pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Para piorar esse cenário todo, estamos no início do BR-O-Brol e o consumo de energia aumenta bastante por conta do calor. O nosso repórter Rony Oliveira fez essa missão aí pra gente. Ele tem dicas importantes pra você economizar energia. Acompanhe. Após três anos, a tarifa de energia volta a chegar ao nível preocupante, acendendo a bandeira vermelha. Isso significa que neste BR-O-Brol, os piauienses devem sentir, além do calor, um peso no bolso também. Isso porque haverá um aumento no preço do valor da fatura. Apesar de esperarmos por esse aumento todos os anos, ele não acontece necessariamente anualmente. Segundo esse especialista, existem fatores específicos que influenciam nesta alteração. A ANEEL aprovou, agora no final de agosto, a bandeira tarifária vermelha patamar 2 para o mês de setembro. A bandeira vermelha é um indicativo de que o nível dos reservatórios nas hidrelétricas está comprometido. Associado a isso, a gente está em uma estação seca, onde as pessoas demandam mais energia pelo ar-condicionado, pelo uso do ventilador, de climatizador. Então, pela quantidade de água nos reservatórios escassos, precisa acionar uma outra fonte de energia, que são as termoelétricas. Termoelétrica é uma fonte de energia extremamente cara. E para compensar esse custo das termoelétricas, tem então a cobrança da bandeira tarifária vermelha. Isso é um indicativo de que as pessoas pagarão R$ 7,88 a cada 100 kWh consumido. Então, vamos dar um exemplo. Uma família padrão, que consome 200 kWh por mês, vai pagar de bandeira vermelha algo em torno de R$ 15,00. Quando chega a este ponto e a tarifa dispara, qualquer mínimo detalhe faz toda a diferença. A exemplo disso, ajustar um tempo específico para o desligamento do ar-condicionado. Evitar deixar aparelhos de televisão ligados sem a necessidade. E por fim, não esquecer aquele velho ditado, o último que sair, apagar a luz. E é isso que a dona Livramento já vem fazendo há muito tempo. Isso porque ela já teve o desprazer de sentir um aperto no bolso quando recebeu a fatura de energia. Mas isso ficou no passado, porque desde então, entendeu e adotou as medidas necessárias para evitar esses gastos. Eu tenho sempre cuidado para não deixar carregadores na tomada, não deixar televisão na tomada, porque tudo isso já diminui o custo de gasto. E agora, principalmente no BRO que nós chegamos, temos que ter o maior cuidado, sair do banheiro, não deixar a luz ligada. No lugar que nós não estivemos, temos que desligar as luzes. Bom, naturalmente, neste período quente, a tendência é que utilizemos mais os aparelhos que ajudam no calor. Mas até para isso, é preciso regular o uso e manter o controle, para que consigamos nos refrescar, mas sem dor de cabeça. As boas práticas do uso eficiente de energia elétrica. Primeiro, todo equipamento que produz frio ou produz calor, ele é um grande vilão no nosso consumo de energia. Então, vamos lá, ar-condicionado, manter os filtros do ar-condicionado limpo, ar-condicionado trabalhando sujo, ele força o motor e, consequentemente, aumenta o consumo de energia. Programar o ar-condicionado para desligar ali uma hora antes de você acordar. Lâmpadas, optar sempre por lâmpadas LED, elas são, em média, 70% mais econômicas do que as lâmpadas fluorescentes. Máquina de lavar, ferro de passar, sempre tentar juntar o máximo de roupa possível para fazer o único uso na semana, porque o ferro de passar, toda vez que eu vou aquecer para passar somente uma peça de roupa, eu estou desperdiçando energia. Então, o ideal é esquentar esse ferro para passar o máximo de roupa possível. E isso, sem falar, evidentemente, de um equipamento que é muito comum hoje na nossa residência, que é o Airfryer. O Airfryer, o consumo dele é equivalente a 15 aparelhos de televisão. Então, é um consumo muito elevado. Enfim, investir em eficiência energética, investir em boas práticas de energia, é uma contribuição com o meio ambiente e também com o nosso bolso.